Você, José Maria Trindade, o que você destaca, Zé? Pois é, eu volto a dizer, assim, essa forma de comunicação do presidente da República, ela é muito boa, primeiro porque você vê o humor do presidente, a cara do presidente, né, e os assuntos que ele considera bons e interessantes de serem discutidos, né. Ele falou aí de um projeto muito interessante aprovado no Congresso Nacional, né, que aumenta as penas de punição para quem maltratar animais. Devo dizer que eu conheci aqui no Congresso Nacional um deputado muito atuante, o Ricardo Isá, foi presidente do Conselho de Ética e na época se caçava José de Seu, Roberto Jefferson, e ele me deu muito apoio, me ajudou muito na cobertura e, por isso, nós aqui na Jovem Pan transmitimos partes importantes. E o autor desse projeto de lei é o filho dele, também chama Ricardo Isá, que chegou aqui e abraçou essa causa que nem tem muito eleitor e nem nada, mas que é importantíssimo, né. O deputado Ricardo Isá, filho, que é um defensor, o autor desse projeto aí de aumento de penas para maus tratos animais. É um projeto importante que a gente colocou aí para que as pessoas possam opinar. ele falou também sobre, essa história é muito importante, muito importante e muito sensível, é sobre a questão dos preços e, principalmente, do arroz. Houve, aqui em Brasília, um zum 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 de que o presidente iria tabelar o preço, né. Mas, na verdade, aí, ele apenas discutiu, ele quis saber por que o preço do arroz estava tão caro, né, mas descarta totalmente a possibilidade de qualquer intervenção brusca no mercado, e isso é muito importante. E reforça a posição do ministro Paulo Guedes, dizendo que eu vou falar com ele e discute. Sobre o Renda Brasil, mostrando que está ali sendo feito esse projeto importante, que vai substituir... O Renda Brasil, o Onyx Lourisoni explicou muito bem isso aqui. Inclusive, eu tenho um texto na página da Jovem Pan que fala sobre isso. O Renda Brasil será um guarda-chuva de vários projetos sociais. Entre eles está o Bolsa Família, que terá um novo nome, né, Renda Cidadã. E é uma área do governo onde irá se concentrar o projeto social do governo. E é importante, porque aí o governo terá como avaliar quanto está gastando na área social, né. Então, o governo precisa de um projeto na área social. O presidente tem razão. Ele falou também sobre... Enfim, é basicamente isso. O presidente aberto, né, e mais uma vez mostrando que não quer entrar em polêmicas e tal, não quer responder perguntas sobre Supremo e outros pontos polêmicos do governo. Mostrando que realmente está no caminho certo de negociar. Tem projetos importantes a serem votados no Congresso, não pode ficar exatamente arriscado. Mas eu gosto desse tipo de comunicação. A gente vê o presidente da República falando de igual para igual. E você, Fiusa, o que destaca? É, ele montou aquela cena, ele convidou uma menina, né, uma entrevistadora mirim de 10 anos de idade, muito carismática, né, muito graciosa. É que, pelo que eles contaram, ele foi entrevistado por essa menina 4 anos atrás, né, numa pré-campanha, quando era deputado. Então, você vê, ela é muito menina mesmo. E dá para ver, eu acho, porque ele convidou, porque a menina é muito vocacionada, tem uma comunicação muito boa, um carisma, né. E agora, o que eu acho interessante, isso é uma live do presidente da República, né. Ele está lá ao vivo e ele botou uma criança interagindo com ele, sem nenhum script ali, né. Então, tinha momentos que ele estava falando e ela interrompia o presidente, começava a falar de alguma coisa. Ele, inclusive, né, Zé, nessa questão dos maltratos dos animais, ele, aparentemente, está preocupado que essa pena de dois anos de prisão seja aplicada equivocadamente, né, em casos que não se possa demonstrar exatamente que foi o maltrato. Foi o que deu para depreender ali da preocupação. E acho que ele estava meio preparando para perguntar para a menina, esperando que ela pudesse responder, que achava abusivo e tal. Ela falou, não, eu acho que está pouco, tem que prender por 20 anos. Então, é uma situação em que o presidente, de fato, se expõe, digamos, a uma situação inusitada. É claro que a menina gosta dele, sabe quais são as diretrizes dele, mas não é fácil, né, você ser uma autoridade principal mandatária do país. É uma situação, de fato, que envolve um certo risco, né. E até por conta do que tem, quer dizer, essa decisão realmente dele de não se manifestar sobre a posse do Luiz Fuxo no STF, que é, na verdade, aparentemente, uma estratégia oposta à de que vários ministros do STF têm tido, né, que é falar bastante sobre os outros poderes, emitir juízos de valor, alguns muito pesados, como a gente tem visto, né, envolvendo pandemia, genocídio, etc. E, evidentemente, o presidente Bolsonaro decidiu fazer a parte dele com a estratégia oposta. Ele não quer dar nenhum pretexto para se destacar frases dele que possam gerar crises ou falsas crises com os outros poderes, especialmente com o Supremo, né. E aí, em relação a essa questão, da maneira como são tomadas as ações de governo, as falas do presidente, de fato, nessa questão do preço do arroz, ele estava se queixando de conclusões tiradas pela imprensa, que ele citou, de que ele estaria tendendo a um tabelamento, né, um controle, o Zé já falou sobre isso, né, um controle do preço do produto. E ele estava explicando que, diante dessa distorção no preço, né, comentou isso ontem aqui, né, são vários fatores da economia, da sociedade que passaram a funcionar de uma maneira muito especial, muito diferente nesse período, com muito trancamento de atividades, enfim, é claro que o mercado, ele vai dar aí uma tumultuada, né, assim, no seu comportamento normal. E o preço do arroz está, provavelmente, nessa linha. E ele estava ali querendo, justamente, afirmar que a ideia, e disse que se reuniu com o presidente, com o dono de supermercado, para tentar ver o que está acontecendo. Segundo ele disse, teve de donos de supermercado, de empresários desse setor, compromissos de colocar a mínima margem possível, né, para não gerar inflação, e anunciou uma medida, né, que é a importação de arroz sem as tarifas de importação. Ou seja, uma medida legítima do livre mercado para aumentar a concorrência e tentar estabilizar o preço. Eu acho que isso foi o que ele disse de mais importante, né, comentou aí que vai seguir com as viagens, falou um pouco sobre outros, falou sobre governadores sem querer dar nomes, né, indicando o preço pago pelo trancamento das sociedades, falou sobre alguns que ultrapassaram as medidas que pareciam a ele razoáveis, e chegaram a trancar rodovias, pensaram em trancar aeroportos, né. Então, ele não deixou, ele não tem deixado de citar estas medidas extremas de trancamento, colocando mais uma vez o contraponto dele que não era de seguir assim, não era de trancar nesse nível, e nesse ponto de fato, de novo, o STF foi, digamos, restritivo para as ações do governo federal, mas ele dessa vez não mencionou o STF porque acho que ele quer, realmente, tentar acabar com as crises entre os poderes. E aí Obrigado.